E fala aí galera, beleza? Hoje estamos aí pra mais um vídeo e hoje estamos aí galera Iniciando não né, porque nós já faz tempinho que começamos Daí eu até tinha gravado, mas deu uns problemas na gravação, vou ter que estar gravando de volta Só que daí nós já continuamos plantio né, nós já tinha iniciado, daí agora nós estamos continuando Então aí nós já plantamos bastante e hoje galera nós vamos estar plantando aqui, vamos estar plantando aqui nessa parte perto da cerca Vou estar plantando sozinho aqui porque o Carlos que está ajudando ele foi buscar sementa lá Foi buscar sementa lá na loja galera, foi encomendar na verdade, daí daqui a pouco ele vem Mas é isso aí galera, eu vou estar gravando na hora que goste E passe aí nos canais parceiros que vão estar na descrição, na página clonada, na página da Força Bruta Mod também galera E é isso aí, se inscreva aí se não for inscrito, já deixa o seu like e tamo junto, fui! AOP! Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí